Será que a gente se esquece ou nunca chegou a saber Que esse mundo é nosso quando a gente toma posse Arregaça as mangas e faz o que tem que fazer Porque todo mundo reclama do que ler de manhã no jornal Mesmo sem mexer um dedo se acha no direito de se achar acima Muito acima de tudo o que é mal Não imagina ter nada com isso Alguém mais não nós tem que resolver A gente já fez nossa parte xingando essa corja em frente à TV Porque aqui eu me encho de orgulho Só porque um dia eu postei Um link pra uma causa nobre pra ajudar os pobres Qualquer coisa assim que eu não li Mas eu compartilhei Porque aqui a gente se espanta Com qualquer preconceito dos outros Mas no nosso caso é sempre diferente A gente só quer defender a cultura, a moral e o bom gosto Será que o mundo seria melhor Se algum de nós pudesse decidir O que todos devem sonhar todo dia E qual o caminho pra ser feliz Será que um dia acredito Será que um dia acredito De tanto que escuto dizer Que ser gentil e generoso importa muito pouco Porque eu não sou ninguém Sem dinheiro, beleza ou poder Será que um dia acredito Será que ao invés do prazer de viver De sentir, de provar Sento pra assistir A vida emprestada Das celebridades Sozinho na sala Antes de dormir Por que é que a gente ainda espera As coisas não caem do céu Esquece a esperança E entra na dança Que as coisas não caem do céu Que as coisas não caem do céu Esquece a esperança E entra na dança Que as coisas não caem do céu As coisas não caem do céu Eu sei e você sabe As coisas não caem do céu Porque todo mundo reclama Do que lê de manhã no jornal